Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 30 de maio. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo tudo o que é destaque aqui no Parlamento catarinense. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está o meu colega Rony Ramos, das redes sociais aqui do Parlamento. Boa tarde, Rony. Olá, Deluana. Olá, você que nos acompanha. Lembrando que também estamos na TVA, o Ensinal Aberto, aqui na região da Grande Florianópolis, também na região de Blumenau e ao vivo pelo canal do YouTube da Assembleia Legislativa. E lembrando também que o programa Conecta é transmitido pela Rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa a edição de hoje aqui do programa Conecta, aqui pelo Parlamento catarinense, em parceria com a FECAM, a Federação dos Municípios, aqui de Santa Catarina, para falar sobre o repasse direto de recursos do governo do Estado para os municípios de Santa Catarina, reunião que foi promovida pela Comissão de Assuntos Municipais. E justamente por isso a gente está com o presidente dessa comissão, o deputado Zilli, que está aqui com a gente. Boa tarde, deputado, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Conecta. Eu começo lhe perguntando sobre como é que foi essa audiência pública, é um assunto que tem preocupado bastante os municípios aqui de Santa Catarina. Boa tarde, Luana, boa tarde ao Rony, boa tarde a todos que estão acompanhando. Olha, um momento muito importante aqui na LESC, eu digo sempre, eu já fui prefeito, eu sei a angústia de um prefeito quando a obra está acontecendo no seu município, porque a população, ela cobra do prefeito, ela vai estar lá, é no município que as coisas acontecem. E a preocupação é de todos, e a gente viu a importância também que o governador está dando quando ele vai para as associações conversar com cada prefeito. Mas nós já estamos na metade do ano, e aí queremos agradecer a presença aqui do secretário Cleverson, do secretário Sorato, também do GERRI, do secretário da Infraestrutura, porque os prefeitos precisam de uma resposta. Saímos daqui hoje pedindo o encaminhamento, que o governo nos diga quando vai começar as transferências especiais, quando que vai acontecer o pagamento dos conventos, para que essas obras não parem, porque ela vai se tornar mais cara para o Estado, ela se torna mais cara para o município, prejudica a população. Então, é isso que nós ficamos hoje aqui. E fiquei muito contente com a presença da FECAM, dos deputados, da comissão, porque eu acho que nós estamos, o objetivo é em comum, é achar a solução e nos colocar à disposição do governo para resolver os problemas. Deputado, falando em FECAM, que foi parceira dessa audiência pública, convocou prefeitos, vice-prefeitos, vereadores para estarem conosco aqui hoje. Eles apresentaram aí um levantamento, um estudo, que faltariam, estariam pendentes, recursos na casa de mais de um bilhão de reais. E a Assembleia tentando atuar como protagonista também nessa ponte entre cidadãos, entre municípios e governo do Estado. Como que os deputados saem daqui hoje com uma perspectiva boa para apresentar para o catarinense? Olha, Rony, quando a gente mandou o ofício para os 295 municípios, e a resposta foi imediata, porque o governador, no início do mandato, ele fez um corte. Aquelas licitações que não foi dado início, que não tem ordem de serviço, que não tem pagamento, foi suspenso esses repasses. E os prefeitos aceitaram isso. Então, esse valor, esse montante de 880 milhões de reais, que é nas transferências especiais, e mais de 1,3 bilhões nos convênios, agora precisamos resolver isso. É isso que a gente quer, porque a gente sabe daquilo que se falou, do plano 1000, da transferência em cinco anos. Então, os prefeitos estão também sendo parceiros, eles estão aceitando o corte, mas agora, aquelas obras em andamento, aí nós temos que achar a solução. E isso nós saímos aqui hoje, com a palavra do secretário Cleverson, de se colocar à disposição do secretário da Casa Civil e também do secretário Jerry Comper. E também a colaboração dos deputados para se colocar a favor do governo. Nós esperamos e nós queremos contribuir. Não foi aqui uma questão de pressão ou de cobrança. Agora a cobrança tem que existir, porque a população está cobrando a obra. A obra iniciou lá no início, o Estado de Santa Catarina tem a previsão legal, na sua Constituição, no artigo 123, na Emenda Constitucional 81, que foi votada aqui nessa Casa para dar oportunidade de fazer a transferência especial, que é uma transferência mais célebre. O Tribunal de Contas fez um relatório muito cuidadoso na questão da fiscalização e da transparência dessas obras. Então eu acho que está no momento certo e agora essas obras precisam retomar um quanto antes, porque daí o prejuízo se torna muito maior. Imagino que a Assembleia vai continuar acompanhando essa causa, deputado. Sem dúvida. Já falei com o deputado Napoleão que estava aqui, que é o vice-presidente da comissão. Todos os presidentes da comissão, nós só iniciamos o trabalho. Hoje nós entregamos um relatório que nós nos debruçamos em cima, que fizemos o levantamento de todas as regiões e de cada município. E a partir de agora nós vamos entregar um relatório para cada município, o andamento e vamos acompanhar junto a Secretaria da Fazenda, porque ela também tem o poder de ter a ordem de serviço, de achar a maneira e de pagar. Porque as empreiteiras, as empresas que estão fazendo a obra, também estão com uma dificuldade muito grande. Nós temos que ter uma resolução. E acredito que hoje foi o primeiro passo e vamos acompanhar todas as obras. Deputado Thiago Zilli, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Conecta. O senhor que é presidente da comissão de assuntos municipais aqui do Parlamento, falando então sobre esse repasse de recursos do Governo do Estado para os municípios catarinenses. E também hoje a gente teve reunião do Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar, quando teve o lançamento de uma nova campanha promovida aqui pelo Parlamento catarinense, que busca justamente ampliar essa questão da segurança nas escolas aqui do Estado, Rony. Isso, Deluana, o Consegue, ele vem atuando. A gente teve aí já o início da série de audiências públicas na semana passada, em Joinville e também em Blumenau. E hoje o presidente, deputado Mauro de Nadal, que é presidente da Assembleia Legislativa, está à frente desse trabalho aí que envolve mais de 30 entidades. Lançou aqui na Assembleia Legislativa, para os deputados e também para essas entidades parceiras, a campanha publicitária que é conduzida pela Diretoria de Comunicação aqui do Parlamento, que vai aí abordar para todos os catarinenses esse tema tão importante que é a segurança nas escolas. A previsão é que agora, no início de junho, né, seja rodada aí em redes sociais, na grande mídia e também em rede de rádio e TV, chamando os catarinenses também para participar desse debate que a Assembleia está conduzindo. Inclusive essa campanha que ganhou o nome de Protegendo o Presente para Cuidar do Futuro, a gente conversou com o presidente aqui da Assembleia Legislativa, que falou um pouco sobre essa campanha. Acompanhe. Bom, essa campanha é mais uma ferramenta, entre tantas, que nós estamos trabalhando para elaborarmos esse grande projeto que vai levar segurança aos nossos educandários no estado de Santa Catarina. Várias são as iniciativas que foram construídas pelo CONSEG, que é composto por 30 entidades e todos os parlamentares que possuem assento aqui na Assembleia Legislativa e agora a campanha tem o objetivo de nós chegarmos a ouvir a sociedade através das nossas audiências públicas e até mesmo abrindo os canais de comunicação da Assembleia Legislativa para que o cidadão, para que o professor, para que o aluno possam sugerir, dar ideias e entender o modelo do projeto que nós queremos construir. Uma escola mais próxima da família, uma escola mais aconchegante, que permita ter um ambiente muito seguro, mas ao mesmo tempo não perca a sua essência, que é justamente esse espírito familiar. Reportando também que ainda estão previstas mais duas audiências públicas sobre segurança nas escolas que serão realizadas ainda nesta semana, uma em Lages na quinta-feira e a outra em Chapecó na sexta-feira, sempre com cobertura aqui da equipe de comunicação aqui da Assembleia Legislativa. Agora a gente fala sobre as redes aqui do Parlamento, nosso colega Lucas Diniz já está aqui com a gente trazendo as novidades. Olá Lucas, tudo bom? Boa tarde. Oi, tudo bem? Oi, Delu. Olá, Rony. Olá a vocês que nos acompanham. O nosso quadro deputado na rede de hoje vai ficar aí com o deputado Edson Massoco. Ele fez uma postagem nas redes sociais dele sobre um pronunciamento que ele fez numa audiência pública que aconteceu lá em Concórdia, visando discutir aí os recursos e o Estado, né, a implementação de novas rodovias catarinenses. Então se você ainda não conhece o trabalho do deputado Edson Massoco, eu convido você a entrar nas redes sociais dele e assistir o depoimento que ele fez, que ficou muito legal. O Instagram dele é Edson Massoco. Já o nosso destaque aqui vai ficar para uma postagem que a gente fez, aprovada em plenário, um projeto aí que visa dar mais autonomia aos municípios nas regras sobre ocupação e uso de solo nas áreas urbanas. Então é um projeto que revoga itens da legislação estadual sobre a ocupação e parcelamento de solo nas áreas urbanas. Se você quer conhecer um pouco desse projeto, é só entrar nas nossas redes sociais arroba Assembleia SC. Obrigada, Lucas, trazendo então as novidades aí das redes sociais aqui da Assembleia Legislativa. E hoje também tivemos reunião da Comissão de Agricultura aqui da Assembleia Legislativa com a realização de um fórum sobre prevenção à febre aftosa aqui no Estado. Um assunto já debatido muitas vezes e sempre com muita importância, né, Rony? Sim, a sexta edição desse fórum que reuniu também bastante pessoas interessadas nesse assunto, também o pessoal das agroindústrias que estiveram aqui na Assembleia Legislativa, nesse evento que é promovido pela LESC em parceria com o SIDASC e também em parceria com a Secretaria de Agricultura e Política Rural aqui de Santa Catarina. Lembrando que o controle da febre aftosa sem vacinação, que isso já temos aí há alguns vários anos, né, que Santa Catarina é pioneira nesse sentido da sanidade animal, alçou o Estado aí a patamares econômicos que torna aí Santa Catarina destaque, né, na questão da economia da agroindústria aqui em Santa Catarina e possibilita exportações para países que têm um amplo controle sobre febre aftosa. Lembrando, né, Deluana, que os deputados aí, desde que a Comissão de Agricultura foi criada, sempre vem acompanhando esse tema e hoje aí receberam mais uma vez os representantes aqui do Executivo e dos órgãos responsáveis, né, numa parceria entre a Assembleia Legislativa e Secretaria de Agricultura e SIDASC. A nossa equipe acompanhou também essa reunião e conversou com o presidente da Comissão de Agricultura aqui da Assembleia Legislativa, deputado Altair Silva, do PP, e você acompanha agora o que ele falou. 70% das exportações de Santa Catarina vêm do agro e a suinocultura, nós estamos disparadamente como o maior exportador de proteína de origem animal da suinocultura para mais de 160 países. Portanto, nós temos uma responsabilidade imensa com a sanidade e por isso esse trabalho que está sendo desenvolvido aqui pela Assembleia Legislativa em parceria com as instituições do agro catarinense. E a Assembleia Legislativa também está realizando uma série de audiências públicas sobre a situação das rodovias na região oeste de Santa Catarina. Na semana passada a gente teve uma nova rodada dessas audiências públicas nas cidades de Caçador e Concórdia, também com grande participação e uma grande reclamação em relação à situação das rodovias naquela região, Rony. Sim, a gente teve também a participação da Secretaria de Infraestrutura do Estado presente nesses encontros, o secretário que é deputado, licenciado deputado, Jerry Comper, levou aí explicações à região oeste e também meio oeste, extremo oeste sobre a situação das rodovias lá da região. A gente estava falando de agroindústria e é por lá que são escoadas, que é escoada a produção aqui de Santa Catarina. Grandes reclamações especialmente sobre trechos específicos que cortam ali as cidades de Caçador, também de Concórdia, que é uma região produtora especialmente também de suínos, aves e da agroindústria catarinense. O deputado e secretário Jerry Comper afirmou e garantiu, ele deu explicações sobre os trechos específicos que foram alvo de reclamações, especialmente o deputado Jerry trouxe soluções no sentido dos projetos que já estão em andamento na Secretaria de Infraestrutura para poder resolver de vez essa situação das rodovias lá. São trechos de Luana sinuosos e hoje, infelizmente, com muitos buracos por conta do alto fluxo de caminhões especialmente. Essas audiências públicas que aconteceram em Chapecó, Caçador, Concórdia e também Pinhalzinho foram propostas pela Bancada do Oeste, que é um grupo grande aqui de deputados que tem acompanhado essas demandas lá da região oeste. E a gente conversou justamente com o coordenador da Bancada do Oeste, o deputado Marcos Vieira, que falou sobre como é que foram essas audiências públicas realizadas aqui pelo Parlamento. Acompanhe. Tratamos da situação das rodovias estaduais, as famosas SCs. E Caçador também realizou essa última audiência pública com um bom público, boa participação, muitos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e o mais importante, a sociedade civil organizada fez presente, por intermédio das suas associações empresariais, sindicatos, enfim, bem como também a presença do secretário Jerry Comer, também deputado estadual. Tratamos de uma forma geral de todas as rodovias aqui da região do Caçador. Também tratamos em Concórdia, Chapecó e Pinhalzinho. A Assembleia encerra esse ciclo de forma satisfatória. Muitos encaminhamentos foram feitos. E agora vamos esperar do governo a resposta que a população está esperando. Ou seja, vai começar quando? E a situação completa, falando sobre a situação das rodovias aqui do oeste de Santa Catarina, a reportagem completa já está também na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br. A gente vai encerrando o programa Conecta, lembrando que ao longo dessa semana, é uma semana especial aqui no Parlamento, porque está sendo realizada a edição de número 30 do programa Parlamento Jovem, que traz jovens de todo o Estado para conhecerem aqui como é que é o dia a dia dos deputados aqui no Parlamento. Eles conhecem o trabalho das comissões, o trabalho aqui em plenário, apresentam projetos de lei. São jovens de diferentes regiões aqui de Santa Catarina, 39 jovens que vão levar essa experiência para a vida também, uma iniciativa que a gente também acompanha através aqui das nossas redes sociais e também da nossa equipe de comunicação. Você pode acompanhar também na nossa agência de notícias e no nosso canal no YouTube, Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Até a próxima e obrigado pela audiência. Uma boa tarde para todos.